Música Humberto Martins faz trabalho de pintor nos Estados Unidos Humberto Martins colocou sua máscara e se jogou no trabalho de restaurar sozinho uma cobertura de metal em sua casa nos Estados Unidos. Dividindo sua rotina entre o Brasil e as terras norte-americanas, onde seus netos vivem, ele compartilhou imagens de sua tarefa nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira. Pintando a cobertura de metal da minha casa. Aqui a mão de obra para estes serviços é um absurdo porque é escassa. E para os profissionais do ramo sobra trabalho, explicou ele. Pintando a cobertura de metal da minha casa.